Revista Agrícola, aqui na 28ª edição do AgriShow, uma das maiores feiras do mundo em tecnologia agrícola. E nós temos a satisfação de estar aqui no pavilhão tecnológico de empresas italianas. E eu tenho a satisfação de conversar agora com o cônsul da Itália, o Domenico Fornara. Ele vai falar um pouquinho para nós sobre o trabalho do consulado aqui no Brasil. Primeiramente, Domenico, prazer falar com você. Fica à vontade para saudar o nosso público, aquele que nos acompanha aí pelo canal do YouTube. Fica à vontade para saudar o nosso público. Obrigado, Marcelo. Sou particularmente feliz de estar aqui com vocês neste agri-show magnífico e com uma participação particularmente importante das empresas italianas, coordenadas da OIC, que é o escritório italiano para a promoção do comércio italiano no exterior. Fico, então, particularmente feliz de falar um pouco dos serviços consulares, do que faz o consulado, junto com todo o sistema itália de São Paulo, para ajudar, naturalmente, a comunidade italiana e também os negócios entre os italianos e os brasileiros. Domenico, vamos começar falando um pouquinho aqui, você que nos acompanha aqui pelo nosso podcast, a Revista Agrícola lançando o seu podcast hoje, a satisfação muito grande em estar aqui e conversar com o consul, o Domenico. Domenico, para o nosso público poder entender, muito nos acompanha, eu moro numa cidade particularmente muito italiana, Pedrinhas Paulista. Para as pessoas entenderem, qual a função de um consul da Itália, no Brasil especificamente, Domenico? É um cargo que eu trabalho com grande honora, porque, em particular, no estado de São Paulo, fica uma população de origem italiana incrívelmente grande, importante, muito bem radicada agora no país, no Brasil, e que é um soft power para nós italianos, porque é um terreno de diálogo particularmente importante entre a Itália e o Brasil. Acho que mais ou menos 50% dos cidadãos do estado de São Paulo tem uma perda ou longe ligação com a Itália. Então, isso é, naturalmente, para mim, de um lado, um trabalho muito grande, porque é preciso de oferecer muitos serviços a todos os italianos, mas, de um lado, é um grande honor, um grande prazer, é uma grande ferramenta para as reações diplomáticas entre a Itália e esta parte do Brasil. Legal. Domenico, não só o Brasil, mas o mundo, nós enfrentamos uma grave crise sanitária, né? O mundo teve que se recolher, nós não podíamos estar aqui reunidos como estamos agora, e isso acabou atrapalhando os trabalhos, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Quais são as suas perspectivas de trabalho nesse pós-pandemia? Nós estamos aqui em uma das maiores feiras do mundo, e a gente percebe que, realmente, os eventos voltaram 100% a ser presencial. Isso ajuda muito essa questão de relacionamento, estar presente, né? O conversar olho no olho. Gostaria, a minha pergunta seria essa, né? Como que você avalia esse pós-pandemia, e quais são as perspectivas, né? Desse cenário mundial, a partir desse pós-pandemia que nós estamos vivendo? A pandemia, naturalmente, foi um momento terrível para toda a humanidade, para as economias, para os seres humanos, naturalmente, com muitos mortos que ficaram durante o ano da pandemia. E se desenvolveram muito as comunicações virtuais durante a pandemia, que, seguro, é uma ferramenta útil. Mas, durante toda a pandemia, com essa inflação de comunicação virtual, também aprendemos que o contato pessoal, o contato de verdade, é insustituível. Porque, naturalmente, falar, olhando uma pessoa, também, e compartilhando um café ou um prato de pasta, né? Somos italianos, também. Para falar de negócios, é particularmente importante. A relação pessoal, direita, entre as pessoas, é fundamental para os negócios. Então, eu fico particularmente feliz que, nos últimos meses, finalmente, podemos reorganizar encontros, faires presenciais, né? É que eu sou um instrumento, uma ferramenta insustituível. É a segunda vez que eu chego aqui no AgriShow, e já, a última vez, foi bacana, não? Como se diz, um encontro particularmente articulado com muitas empresas que participaram. Agora, acho que esse segundo ano, no qual eu participo, fica ainda melhor. E espero, veramente, que nesse lugar, em particular, no Pavia ou Itália, pode ser, não? Um lugar de desenvolvimento dos negócios. Também porque acho que as economias italianas e brasileiras têm muitos aspectos de complementariedade, especialmente no setor do agronegócio. E acho que também fica muito espaço para investir em inovação no agronegócio. E a Itália e o Brasil ficam muito irmãos desse ponto de vista. A gente percebe, Domenico, que a imigração italiana no Brasil, eu, particularmente, como eu disse, eu moro numa cidade que respira o agronegócio e, ao mesmo tempo, respira a cultura italiana. Isso não acontece só na cidade de Pedrinhas, mas, pelo Brasil afora, a gente percebe que existe uma ligação muito grande entre os primeiros imigrantes que chegaram e o agronegócio. Ou seja, o agro foi um segmento, um setor que foi fundamental para que os imigrantes que chegaram pudessem se desenvolver e conquistar o seu espaço aqui no Brasil. Você enxerga dessa forma também, Domenico? Ah, seguro, seguro, sim, sim. Porque, naturalmente, os primeiros imigrantes que chegaram no fim do 800, mais ou menos, lembro que o dia do imigrante italiano no Brasil é o 21 de abril, porque o 21 de abril de 1974 chegou um primeiro navio, a Sofia, que trouxe no Brasil um primeiro grupo de italianos. e a maioridade dos italianos que chegaram nessa primeira onda de imigração, trabalharam, naturalmente, no setor do agronegócio, nas fazendas de café, de cana de açúcar, e contribuíram ao desenvolvimento, naturalmente, da economia no agronegócio e na parte sul do Brasil, em particular. E acho que depois se desenvolveram muitas histórias interessantes nas quais os italianos que chegaram a comer mandobra ficaram, nos anos, também empresários no agronegócio. Agora temos muitos empresários de origem italiana, brasileiros, de origem italiana, que são pessoas particularmente importantes nesse setor. Então, é seguramente um setor que nos fica irmãos, como Itália e Brasília. Perfeito. Domênico, eu gostaria de terminar esse bate-papo com você. Eu gostaria de uma mensagem sua para a cidade de Pedrinhas Paulista. Por quê? Amanhã nós temos uma comitiva de Pedrinhas Paulista. O prefeito, vice-prefeita, presidente da Câmara, secretários vão estar aqui no pavilhão. Mas, infelizmente, por uma questão de agenda, se me permite chamar de você, não vai estar presente aqui no evento. E nós temos lá em Pedrinhas Paulista, são centenas e centenas de imigrantes italianos. Aqueles que chegaram e encontraram aqui uma terra muito difícil tiveram que desbravar e construir o seu legado aqui no Brasil. Então, eu gostaria que você me dasse uma mensagem. Lembrando que hoje é o Dia do Trabalhador, né? E esses imigrantes italianos, realmente, nesse Dia do Trabalhador, merecem essa homenagem, né? Porque trabalharam muito para poder construir a cidade de Pedrinhas Paulista, que hoje é considerada como um pedaço da Itália no Brasil. A sua mensagem para essa colônia italiana de Pedrinhas Paulista. Fique à vontade. Os italianos de Pedrinhas Paulista, primeira coisa, vou visitar vocês. Uma data posterior. Uma data posterior, vamos organizar, que precisa, naturalmente, eu sei que o meu predecessor visitou a cidade um ano, dois anos atrás, acho. Vou voltar, naturalmente, para conhecer vocês. e, seguramente, acho que os italianos, nesta parte do Brasil, são os melhores embaixadores. E falo da diplomática, não da diplomata. São os melhores embaixadores da italianidade, porque trouxeram a cultura italiana e a maneira italiana de trabalhar, contribuindo em maneira fundamental ao desenvolvimento de uma terra maravilhosa, que é o Brasil. Então, seguramente, vamos falar mais e vamos organizar atividades juntos. Legal, Domenico. Eu quero agradecer a sua atenção. Parabéns pelo trabalho que você está realizando junto com o ITA, junto com a Fedrona Coma. Dentro desse evento aqui do AgriShow, a gente percebe que é um dos maiores do mundo e aqui existe um pavilhão, um espaço muito grande aqui, dedicado a isso. Isso demonstra, realmente, que o agronegócio é um forte elo entre o Brasil e o Itália, não é, Domenico? Mais uma pergunta. Assolutamente, sim. Acho que o pavilhão italiano é o único pavilhão nacional que fica no AgriShow de Ribeiro Preto. No momento em que todas as outras empresas têm pavilhões singulares, individuais, mas nenhum outro país tem um pavilhão nacional. Então, estamos oferecendo uma imagem de sistema em esse AgriShow muito importante de sistema junto com todos os escritórios italianos, que são, naturalmente, o consulado, a embaixada em Brasília, o ofício ICE, também, Pedro Nacoma, a Câmara de Comércio. É um sistema que é todo o serviço das empresas italianas que ficam aqui, todas juntas. acho que é um sininho muito forte e muito concreto. Legal, Domenico. Muito obrigado pela sua participação. Como você disse aqui, esperamos você lá em Pedrinhas Paulista, como você disse que vai estar lá. Pedrinhas Paulista te espera lá para fazer um vídeo. Até lá, até mais. Você acompanhou, então, a entrevista com o Domenico Fornara, né? Ele que é o consul da Itália, falando aqui para a nossa primeira edição do podcast. É a revista que, como sempre, colhemos sempre o melhor do campo.